Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Olha só o sétimo dia da nossa série. Eu tenho certeza que a graça de Deus, esta série, está nos ajudando a compreender melhor o que é a graça de Deus sobre a nossa vida. Vamos orar pelo dia de hoje. Ó poderoso Deus de Israel, vem Senhor e manifesta o teu poder, a tua graça e também a tua misericórdia pela nossa vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus por isso. Olha só, em Efésios 2, 8, 9 diz assim. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andemos nela. Andemos no quê? Andemos na obra de Deus, na bondade de Deus. Isto é que a gente tem que estar o tempo todo buscando qual é a vontade de Deus para nós. É boa, perfeita e agradável. Nós estamos alinhados com esta vontade? Nós devemos estar alinhados, estando no centro da vontade de Deus. Então a graça é como uma série de presentes ou favores ao longo da história que tem ajudado a melhorando os seres criados. mesmo sem que mereçam tais benefícios é um ato supremo, desinteressado de Deus de Deus em relação à salvação humana seja por meio das bênçãos ou resgates sem exigir nada em troca daqueles que não têm méritos por si mesmo. Assim, para receber a graça de Deus a criação em si não possui méritos somos nós não temos mérito nenhum não possui méritos nenhum a qualificação para obter resgates esses resgates a favores do Criador. No entanto, a graça é um relacionamento fundamental da qual todos dependem e sem ela nada substitui é fundamental compreender que para ser agradeciada por Deus a criação não apresenta méritos ou qualificação próprias para conquistar o resgate os favores da parte do seu Criador do nosso Deus a graça é um elemento primordial indispensável ao qual todos estão intrinsecamente ligados sendo um alicerce essencial para a existência e subestação de tudo para tudo sobressair neste mundo tudo depende da graça de Deus porque pela graça pelas mescórdias de Deus é que nós não somos consumidos vamos orar para o dia de hoje ó poderoso Deus vem Senhor sobre nós agora que a tua graça a tua bondade a tua misericórdia sempre esteja sobre a nossa vida pai hoje amanhã e para todos sempre amém e graças a Deus por isso que Deus te abençoe ricamente a sua vida amém amém